É Natal e eu estou hoje em uma das maiores tradições natalinas aqui de Ribeirão Preto. Gente, hoje eu vou mostrar para vocês os bastidores. Estou aqui no edifício Meira Júnior, vocês nem sabem o que vocês vão acompanhar comigo. Tradicionalíssima, 26ª edição do Coral dos Meninos Cantores da Companhia Minasso. Gente, a partir de 6 anos, e eu tenho aqui comigo a Alícia. A Alícia é a mais nova aqui, Alícia, me fala. Estou sentindo que eu sou a melhor aluna. A melhor aluna. Que série que você está? Primeira. Primeira série? Eu vou ir para a segunda. Para a segunda? E como é que é cantar? Você ensaiou bastante as músicas natalinas? Sim. Qual que é a que você mais gosta que você vai cantar bastante? Bate o sino, pequenino, menino Jesus. Bate o sino, pequenino, sino de Belém. Então eu vou te acompanhar, combinado? Sim. Então tá bom, gente. E aqui são crianças a partir de 6 anos. A gente está falando de 180 cantores, tá? De todas as idades, a partir de 6 anos. Mas aí eu tenho a Gabriela aqui. A Gabriela tem 10 anos, né, Gabriela? E é a sua primeira vez também, né? Sim. Qual que é a sua expectativa de ir ali na janelinha? Eu quero ser cantora, assim, sabe? Umas coisas bem legais. Eu estou muito feliz de ficar ali na janela. E você é de Serrana, né? Sim. Me fala uma coisa. Você antes ouvia falar do coral dos meninos aqui, dos cantores meninos, e sempre quis participar de um coral? Sim, eu que falei pra minha mãe se eu podia participar e ela deixou. E aí você veio pra Companhia Minada? Sim. É? E como é que está o seu coraçãozinho aí pra cantar ali na janelinha? Muito acelerado, estou muito feliz. Oh, Jesus. Gente, aqui nos bastidores Para vocês, imaginam assim Nossa, toda essa preparação Final de novembro Que começa toda a organização Vocês estão acompanhando aí toda a decoração Maravilhosa, tudo organizado Pela Companhia Minas Tem a parte de som, iluminação Todos os ensaios também Na média de 180 cantores que estão por aqui A orquestra, ou seja É uma grande apresentação Responsabilidade e muita organização Que todo mundo trabalha pesado Se prepara aí Para poder entregar esse espetáculo natalino Para todo mundo aqui No calçadão de Ribeirão Preto Diretamente do edifício Meira Júnior Acima do Pinguim Para vocês acompanharem aí Um momento muito especial É um presente de Natal Todo é que plantou Só é Não se esquece De um tempo sem querer Seja vivo, seja Pode, eu vou É lindo, sempre bem Seja vivo, seja Pode, eu vou É lindo, sempre bem Enchei meus sapatinhos Agora eu tô aqui com a Beatriz A Bia Gente, a Bia tem 12 anos Só que há 6 anos Ela, na verdade, participa da Companhia Minas E tá sempre presente aqui No coral Nessa noite tão encantada Né, Bia? Desde pequenininha Tipo, não alfabetizada Eu já cantava assim Sem saber ler e escrever Eu cantava as músicas De escutar E hoje em dia Estão na Companhia Muito tempo E é muito gratificante Os monitores são muito legais São compreensíveis São amigos E é muito legal Estar aqui Nessas épocas Me fala uma coisa Você fala antes de ser alfabetizada Então, ou seja Viu, gente Ela fala que ela começou Com 6 aninhos Na Companhia Minas Mas, na verdade Você já frequentava Muito antes de ter 6 anos Né, pequenininha mesmo Sim, sim Eu tenho uma irmã Que tipo, ela frequentava Assim, que ela era mais velha Né E eu acompanhava ela Tipo, na porta Assim, vendo os ensaios E eu cantava junto, né Não participando do ensaio Mas eu ouvia a música E cantava Porque eu achava muito legal E assim Aí quando eu fiz 6 anos Eu entrei pra Companhia E, pequenininha mesmo É uma irmã E assim, que ela é mais velha Tô A irmã A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL